21 de março de 2014, Rio de Janeiro, Brasil. E hoje eu preciso me lembrar de dizer para vocês o que está vindo ao Brasil. Ele me levou às casas dos brasileiros. E eu vi muitos insetos, eu vi muitos bilhões de insetos. Eu vi trilhões de insetos. Muitos insetos. Muitos, muitos, muitos na luz, todo mundo, amorderem as pessoas. Eu vejo muitos insetos que entraram em vossas casas e amorderem as pessoas. Eu vejo muitos insetos que entraram em vossas casas, invadiram e amorderem as pessoas. Alguns de eles estão caminhando em milhões nas paredes, em colunas, milhões de insetos. Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para essa nação. Eu vejo muitos insetos que estão a amorder os homens das casas. O Senhor está a pedir à nação do Brasil para poder realizar um dia nacional de arrependimento. para que a nação possa se arrepender do pecado sexual. O samba. O samba. Imorality, pornografia. O homossexualismo. E arrepentir por pregar um outro evangelho sem poder. E a igreja deve se arrepender por pregar um outro evangelho que não tem poder. O evangelho que diz, semeia aqui uma semente e receba o seu milagre. Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para essa nação. O Senhor está dizendo, olha, deva haver um arrependimento nacional aqui. O Senhor está dizendo, olha, deva haver um arrependimento nacional aqui. Eu lhes vi a me morderem Nas casas dos brasileiros Tanto inseto, alguns estavam a andar nas paredes em grandes colunas Eu vejo muitos insetos que estão a me morder No Brasil Estão a me morder Muitos insetos Eu vejo-lhes a me morder Horrendo o juízo de Deus No Brasil Quando veio 15 de maio We are following Developing Health News, Afesara, the usually cautious World Health Organization is now using alarming language to describe the Zika virus. Today, the WHO said the virus is, quote, spreading explosively across the Americas. It's already been found in several people in the United States, including New York and Los Angeles. Margaret Chan of the WHO telling member countries today, quote, the level of alarm is extremely high, as is the level of uncertainty. Questions abound. We need to get some answers quickly. It's spread by a vector, which is a mosquito. So the mosquito bites you and then you get the horrible disease that can cause microcephaly, which is a small head and a small brain and a newborn baby. The race is on to find a vaccine as the mosquito-born Zika virus takes hold in the Americas. It's being linked to severe birth defects. Around 4,000 suspected cases of microcephaly have been reported here in Brazil. The Aedes aegypti mosquito is thought to be the sole species transmitting Zika. The scientists are also investigating whether another common type, the Q-Lex, might be spreading it. We're losing the battle against the mosquito, she says. We're losing the battle against the mosquito, she says. We're losing the battle against the mosquito, she says. Each and every one of us is losing the battle, so we have to mobilize. So we don't lose this battle, we're going to win. We're going to win. The World Health Organization predicts as many as 1 million people could become infected in the Americas. There's no treatment for Zika, and a vaccine suitable for use of widespread use is months, if not years away, as many as 1.5 million people could become infected in the Americas, and now, the U.S. and other countries are also reporting new cases. But it does pose a threat to pregnant women. The defect of microcephaly causes babies to be born and undercised by the skulls, a condition that can be used to severe development problems. 1,5 milhões de brasileiros podem estar infectados, há 3.893 casos de suspeitas. Ele me levou às casas dos brasileiros, e eu vejo muitos insetos, eu vejo bilhões de insetos, trilhões. milhões de insetos, milhões de insetos, muitos insetos, muitos insetos, muitos insetos, muitos insetos na luz, em toda a parte, ficando as pessoas. Muitos insetos, até nas luzes e a morderem as pessoas. Alguns estão a subir nas paredes, em colunas, milhões de insetos. Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para essa nação.